Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de cripto aqui pela Monê. Bom, vocês devem ter reparado aí que o Bitcoin principalmente sofreu mais uma queda, arrastou outras criptos para baixo e agora estão ali num impasse, se continuam subindo, se caem mais. Eu vou passar direto para os gráficos hoje porque eles não me deixam mentir. Tem um porquê de tudo isso ter acontecido, temos notícias também de Litecoin, temos notícias de ADA, Cardano. Então vamos a elas junto com os gráficos, deixa eu encontrar ele aqui. Bom, essa confusão toda aqui são todos os gráficos do Bitcoin, Bitcoin agora é cotado R$ 44.900. O que que acontece? Ele veio aqui nessa faixa, ele fechou o semanal bem feio, na verdade. Ele fechou o semanal aqui no R$ 46 mil, abaixo dessa faixa de resistência que está pintada em azul aqui. E agora ele veio de novo tocar essa próxima faixa aqui na casa dos R$ 42. Eu tinha falado para vocês que existia uma possibilidade mesmo disso aqui acontecer, né? Na semana passada ele chegou a começar a semana em alta, querendo romper os R$ 51.300, R$ 51.300, é, que é o que está aqui nessa faixa de Fibonacci, mas acabou revertendo ao longo da semana. Tá, teve uma quedona aí e essa semana ele começa em queda novamente. Teve uma quedona e quedona com volume acima da média, um pouco acima da média. O que que pode ter acontecido aqui na semana passada? Ele, os investidores podem ter visto a possibilidade de uma nova queda aqui por estar quase em sobrecompra, aqui esse indicador, tá, que é muito parecido com o RSI, e ter aproveitado a oportunidade para realizar lucro a curto prazo. Não tem outra notícia relevante além dessa, tá, no momento para o Bitcoin. E o que que aparece para a gente, né? No semanal tem espaço para cair? Tem. Tem espaço para subir? Tem. Mas na hora que a gente vai olhar o gráfico diário, dá uma olhada aqui. O Bitcoin, ele, além de estar super vendido no diário, ele está com divergência no diário agora. Então, ó, dá para eu desenhar ela aqui para vocês, vai ficar, vou até pintar essa flecha aqui. De verde e o preço aqui caindo em vermelho, né? Essa flecha aqui a gente desconsidera. Esse indicador até que dá conta aqui da queda, mas também nada que ela vier aqui em reversão, nem o contrário aqui. Aqui no ADXDI, a gente está vendo uma subida aqui, né, de ADXDI negativo ainda está subindo um pouco, o negativo subindo um pouco, o positivo descendo um pouco. Nada muito determinante aí, mas tem quase, quase, quase um cruzamento aqui. Se tiver esse cruzamento, isso é bom para a gente que está querendo ver o preço do Bitcoin subir, tá? O que que eu acredito? A gente está vendo aí, eu vou apagar essa flecha para vocês conseguirem ver. Ele está super vendido, tá? Ele estava super vendido na queda dos 46, continuou sobre vendido na queda até os 44,800. E agora nessa queda até, foi, 44,800 não, foi até 44,100 a outra queda. E agora nessa queda, que foi até 43,400, ele continua super vendido. Recomendação forte de compra para o Bitcoin. Eu acho que a gente vai ver o Bitcoin penar um pouco para passar aqui dessa barreira dos 47 mil, mas na hora que ele passar, ele vai passar com força, tá? Então podem ver aqui, ele tangenciou aqui, se a gente olhar no semanal vai dar para ver melhor, né? Ele tentou aqui passar algumas semanas, voltou para baixo dos 47 e agora ele tenta passar, é uma zona de resistência que está entre 47 e 49,500. Ele chegou a passar, devolveu, o mercado devolveu com força aqui, e agora ele está acumulando uma nova queda nessa semana. Então, por conta do diário, dessa divergência aqui que eu mostrei para vocês no diário, agora é hora de comprar Bitcoin, agora é hora de respirar fundo. Se tem um momento para falar, agora é hora de comprar Bitcoin, é agora. Não é na hora que vai ter os 52 mil, é agora nos 44,868, tá? Na hora que a gente dá uma olhada no Ethereum, o que está acontecendo? Ele fez essa flag aqui, o mercado rejeitou, ele está com um gráfico bem parecido com o do Bitcoin, mas olha ele batendo aqui na resistência dos 3,100. Bateu uma vez, bateu duas vezes. Na hora que a gente olha, agora ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui. Na hora que a gente olha os indicadores, vamos ver se está com divergência. Ainda não está com divergência. Ainda não, na verdade a divergência ainda leva a crer em queda. Mas o Ethereum, ele tem uma base sólida fundamentalista para a subida e ele está muito próximo desse target aqui dos 3,100. E ele está quase, quase super vendido aqui. Então, eu aproveitaria sim esse momento para comprar Ethereum, tá? E agora vamos ao resto, né? Que a gente já pode chamar de altcoins aqui. Eu acho que não dá mais para chamar de altcoins, mas Chainlink. Lembram do ombro, cabeça a ombro invertido? Pois é, ele se concretizou e virou suporte, né? Agora está de novo nessa faixa aqui de suporte no diário. E mais, se a gente olhar a formação do... Eu vou até apagar essas linhas aqui para vocês conseguirem ver junto comigo. Se a gente for olhar a formação que está fazendo aqui no diário de Chainlink, esse topo duplo aqui na casa dos 35-ish, né? Que eu falei que poderia pegar e, de fato, pegou antes de pegar o próximo target ali de Fibonacci. Isso aqui... Isso aqui... Oh, meu Deus. Desenhei errado. Eu queria um retângulo. Isso aqui, né? Que está acontecendo aqui, depois de uma grande movimentação... Vamos relembrar a movimentação de Chainlink. Né? Uma grande movimentação. Isso daqui acontecendo aqui, eu acho que talvez a gente esteja vendo, sim, uma formação de acumulação que vai, com o P, esse topo vai vir aqui para cima, tá? Aquele ombro-cabeça-ombro invertido que eu tinha desenhado, talvez, inclusive, agora, olhando essa formação, em vez de considerá-la aqui, né? Se bem que eu precisaria considerar essa formação aqui, por conta desse rompimento dessa linha de tendência de alta. Então, ele está correto. Relembrando o ombro-cabeça-ombro invertido. Então, ele vem aqui, aqui para baixo, aqui. Nesse fundo aqui. E eu preciso considerar isso daqui como topo, por conta da quebra dessa linha de tendência de alta aqui. Eu não posso considerar isso aqui. Estaria incorreto, do ponto de vista de análise, na minha opinião. Vocês provavelmente vão ver algumas pessoas fazendo isso aqui, tá? Eu não acredito que seria a maneira mais correta para fazer. Mas, de toda maneira, o que a gente está vendo agora é isso daqui, né? Isso daqui funcionando como linha de tendência. Desculpa, como suporte. E uma linha horizontal de resistência forte. Vou até pintar de vermelho. Aqui, na casa dos 35. 35 e 88, 36. Vocês sabem que nunca é uma ciência muito exata, né? Na hora que a gente olha o indicador, tudo apontando para alta, tá? Até, deixa eu ver se tem cruzamento, não tem. Isso daqui no diário. Na hora que a gente olha o gráfico de 4 horas, e às vezes isso daqui é mais necessário e urgente para a gente ver, o 4 horas já está dando para a gente a divergência que a gente tanto gosta. Ou seja, em termos de price action, Bitcoin eu falaria, compre. Ethereum eu falaria, compre. Chainlink eu falaria, compre agora. Entenderam? Para isso que serve o gráfico de 4 horas. Já está com essa divergência aqui, Chainlink vai subir, tá? Provavelmente ele vai tentar passar dos 29 primeiro. Se ele conseguir passar dessa... Tem um topo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes tocando aqui a casa dos 29, tá? Se ele conseguir passar desses 29 aqui, o próximo target dele vai ser os 35 de novo, tá? E o Chainlink, ele tem um histórico aí de não ter uma correlação tão direta com a movimentação do Bitcoin. Então vale a pena arriscar, mesmo para curto prazo, tá? Então fica aí a recomendação de Chainlink. Litecoin. Temos uma questão interessante de Litecoin. Olhem esse candle aqui. Eu estou no gráfico de 4 horas agora de propósito. Estão vendo esse candle aqui? O Litecoin, ele chegou a valer 237 dólares. Ele veio até aqui, até esse topo dessa zona de resistência aqui. Por quê? O Walmart anunciou que começaria a aceitar pagamentos em Litecoin. O CEO do Walmart anunciou isso. Na sequência, o Walmart desfez essa afirmação, sei lá como, porque o CEO deles que tinha afirmado que eles iam começar a aceitar Litecoin, e falaram que não, que não é verdade, que eles vão começar a aceitar Litecoin. Agora ninguém sabe se eles vão ou se eles não vão. Fato é que, assim, uma notícia como essa fez o preço porrar lá para cima, né? Sair de 175 dólares e até 237 dólares aqui em cima. Então, assim, Litecoin é uma que promete. Vale a pena ter na carteira ainda. Tá, olhando o movimento agora, vamos olhar no de quatro horas, porque é mais fácil de ver. O que está acontecendo aqui, ó, teve uma subidona, uma quedona, e agora ele está de lado, ó, batendo fundos e depois uma queda, né, com essa lateralização. Isso aqui, meus caros, é zona de acumulação. Eu vou até pintar de outra cor, deixar no verdinho aqui. Isso aqui é acumulação. E daqui o preço vai vir aqui para cima, possivelmente. Tá, é questão de tempo. Então, fica a recomendação, sabe o compre agora? Litecoin a 182 dólares, compre agora, tá? Solana, por outro lado. Falei que uma hora esse negócio ia corrigir, né? Eu adoro Solana, não me entendam mal. Foi uma recomendação que a gente deu aqui a 33 dólares e 80 centavos, eu não estou enganada, ou algo muito próximo a isso. Chegou a bater 216 dólares. Ele foi até, deixa eu pegar o semanal para a gente ter uma ideia. Ele esticou até o 3.618 aqui de Fibo, e agora ele está voltando. Ele está em cima do suporte do 167. Está sendo cotado agora a 168. Duas possibilidades para Solana. Ou ele corrige agora, e aí as faixas de correção, o mais provável de correção é a faixa do 0,23, por conta da hype toda. Já está na faixa do 0,23. Que é aqui na casa do 171. Então, ele já está, já pegou, já está rejeitando. Esse é o mais provável porque está numa hype muito grande. Tem muito projeto em Solana saindo, né? Por outro lado, as próximas faixas aí, caso ele de fato comece a corrigir, o semanal está puxando para baixo, tá? Apesar dele estar aí numa queda de 3%, que é relativamente baixa para a cripto, está puxando desde a semana passada para baixo. Esse nosso RSI mais rápido aqui, que eu gosto de usar. Então, as próximas faixas de suporte são 142, 118 e, se for uma queda mais acentuada, a gente pode estar falando aí de Solana 95 ou a 61. Cuidado agora. Essa daqui é uma... Para longo prazo, vale a pena ter Solana na carteira. Esse 169 pode ser um bom ponto de entrada. Para curto prazo, aguardem um pouco para ver a definição do semanal. Pode ser que corrija, pode ser que corrija até meio que drasticamente, tá? Vai depender muito dos investidores comercializando o lucro a curto prazo. E o lucro a curto prazo, meus caros, foi espetacular, né? Então, uma correção de 618 aqui e até sonhar com Solana 95 dólares, acho que não está muito longe. Sonhar com ela 61 dólares, pode ser que aconteça também, tá? Então, vamos esperar aí para ver. Polkadot. Polkadot está lutando aqui para furar essa máxima histórica deles aqui na casa dos 45 dólares, né? Chegou a valer 38, isso daí já na abertura do semanal. E agora ele está empatado, está caindo 0,17%. No semanal, a gente não tem muita pista aqui. Na verdade, deixa eu ver. Tem uma divergência aqui, né? Pequena, apontando para cima. O movimento de preço deve continuar crescendo, mas pode ser que tenha alguma correção no meio do caminho. Vamos ver o diário. O diário está mostrando para a gente que Polkadot deve dar uma corrigida. Mas tudo depende da hype também, como aconteceu em Solana, né? Existe essa divergência aqui no diário. Eu tomaria cuidado. Curto prazo para Polkadot, não. Curto prazo para Solana, não. Longo prazo, pode ser uma boa, tá? Esperem um pouco, quem tiver aí, quem for mais curto prazista e quiser ter chance de pegar num preço melhor, tá? O Anint. O Anint está com um gráfico muito parecido com o de Chen Link. E, ó, ele está formando... Aqui, sim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse ombro, o cabeçal, ombro aqui. Invertido pra vocês. Espera aí. Antes disso, deixa eu aumentar o gráfico, senão ninguém vai ver nada, né? Aqui, ó, nossa. Um long shot grotesco. Deixa eu ver. Esse aqui, ele teve duas tentativas de romper essa linha de tendência de alta aqui. Foi essa aqui, não rompeu. Deixa eu ver se eu esticar até aqui, se eu não estou forçando amizade. Acho que não. É. Aqui, sim, eu cravaria aqui estar o ombro, o cabeçal, o ombro assim. Mais do... Bem mais do que no Chen Link. Chen Link, a gente pode ver uma forçação de barra dessa também, como eu falei pra vocês. De toda maneira, a gente está falando do target dele aqui a seis dólares, tá? Se for isso. Porque é a altura do... da cabeça aqui. Nessa altura aqui. A gente copia. Joga pra um possível rompimento de OneInch, que é um projeto muito bom. Ó, vai cair certinho aqui no Fibonacci. Na extensão de Fibonacci aqui. 6.32. É. OneInch, compre agora, tá? Sem sombra de dúvidas. Bom, Mana. Tá, 83 centavos de dólar. Aqui a gente teve um rompimento. Ele esticou. Ele fez uma linha de... Posso até... Mana, a gente continua esperando. Aqui ele fez uma retração considerável do... Ó, foi pra 50% aqui a retração. Vamos ver os indicadores no diário. Ah, ele tá super vendido. Mana, compre agora. Mana, compre agora. Sem sombra de dúvidas, tá? Deixa eu ver até o OneInch, que eu não tinha visto com indicador. Mesma coisa. E com divergência já em OneInch. Então, compre agora pra curto prazo também. Mana, compre agora pra curto prazo também. Já tá com divergência de indicador. E por último, Cardano. Cardano, o que que aconteceu? Buy the rumor, sell the news. Ou seja, compre no rumor, venda na hora que acontecer. Eles lançaram a plataforma, tá? Então, um pouquinho antes do lançamento da plataforma, já teve uma queda no preço. Da mesma forma que o Ethereum não se configurou, não teve o rompimento desse triângulo ascendente aqui que a gente tava vendo. E o preço bateu nesse suporte aqui e foi pra cima. Olha como ele tá lindamente indo no Fibonacci, no 0.618 aqui da extensão, tá? Nesse 2.44. E tá super vendido. E além de estar super vendido, vamos ver, tá com divergência também. Indicador pra cima. Não. Não tá com divergência não, desculpem. Indicador pra cima, preço pra cima, mas ele tá em sobrevenda. Então, Cardano, a 2.44, compre agora também. E são essas as notícias do Cripto Mundo pra vocês hoje. Me despeço por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal da Monê pra ficar sabendo das nossas próximas análises, análise de cripto, minhas, análises do Paleta, do Sexta, enfim. A gente tem bastante material e bastante coisa boa pra trazer pra vocês aí. Tá bom? Me despeço por aqui. Qualquer novidade extra no meio do caminho, eu trago pra vocês. E não esqueçam, tá? Mercado em queda de ativos bons é oportunidade de compra. Não se desesperem. Cabeça fria e a gente chega lá. Um abraço pra todos e até a próxima.